olá gente tudo bem com vocês espero que sim né Rosa e com a gente aqui nós estamos bem demais graças a Deus nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a gente adubando nossa batata a gente aqui mostra ai olha como está bonito ai tá vendo ai ai gente como está ai a gente mudou o jeito a gente adubar nossa batata né Rosa a gente adubava com com a dúvida das folhas né ai gente não sei o que estava acontecendo se estava faltando mais um pouquinho de adubo né Rosa a gente resolveu mudar um pouquinho para esse adubo aqui né Rosa esse aqui para ver né esse aqui é o 20 10 20 né Rosa isso aqui é o adubo MPK né MPK né vamos aproveitar gente e vamos adubar essa batata aqui né Rosa é para a gente ver o resultado né é porque se for melhor do que o outro nas batatas né porque ai a gente usa isso aqui nas batatas né isso daqui e os outros adubos também é muito bom gente para a gente entrar aqui né Rosa a gente bota nas outras coisas né nas verduras nas verduras né é a gente vamos usar uma cheia dessa aqui gente uma tampinha dessa aqui ó né Rosa é uma tampinha de cada meio dessa aqui ó mostrar para vocês aqui né é como é que vai ficar aqui ó vamos fazer assim gente ó vamos botar aqui ó né Rosa é daqui vamos pular para aqui né Rosa é bota uma assim outra não né gente vem aqui gente ó botar uma tampinha aqui né Rosa é aqui no meio aqui ó eu acho que já é suficienta aqui para essa aqui é não é não é aqui ó botar uma tampinha a gente vem aqui ó né Rosa é a gente já limpou aqui gente tá tudo limpinho né Rosa fica melhor para a gente tá tudo limpinho não é isso é bem gente quem gostar do nosso trabalho né Rosa deixa o like né se inscreva ativa o sininho compartilha nosso trabalho aí né deixa o comentário de vocês gente que a gente sempre vamos estar aqui respondendo vocês como eu já falei no vídeo né Rosa só não respondo a gente não responde logo você de noite porque a gente dormindo logo cedo né é quando é 8 horas a gente tá dormindo aí tem que ter comentário de 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 8 9 horas 10 horas da noite né é só responde outro dia logo cedo então no pé né Rosa é sim é isso é mas é assim gente vamos aí ajudar a gente vai crescer no YouTube né Rosa é isso é muito importante para a gente e a gente tá mostrando sempre a nossa nosso trabalho aqui a batata e inhame o que tem aqui a gente vai mostrar para vocês né é vamos acompanhar a gente aí faz dessa força a gente aí né Rosa é vamos lá Rosa bora ó a gente aí Rosa vai botando aqui e vai vai cobrindo eu vou fazendo buraquinho aqui as covinhas no meio ó um assim outra nós vamos fazer esse teste dessa vez dar certo né é porque essa dúvida é muito forte gente aqui né Rosa vamos fazer esse teste aí porque se der certo assim né Rosa a gente continua assim né é nas nossas batatas aqui no inhame né Rosa Rosa hoje tá pensando muito esse adubo na nossa lavoura né bem então Rosa vai continuar aqui eu vou continuar aqui no meu serviço aqui né cavando aqui fazendo aqui as barroquinhas para Rosa e botando o adubo vamos lá o povo aqui ó ó eu vou adubo aqui ó eu vou adubo aqui ó o adubo aqui ó ai né Rosa é o apoio aqui ó gente a batata aqui ó não sei se você já falou no começo do vídeo né Rosa é se eu falei eu ia falar de novo ela ela está com 30 dias né Rosa é olha o tamanho dela está o tempo certo a gente adubar gente porque ela não tem raiz aí né Rosa é porque ela passar dos 50 dias a gente já começa a botar a raiz né é é para colocar a batata e desse jeito aqui ó com 30 dias ela não tem raiz aí né Rosa é é muita raiz, né? Não tem raiz não, ainda não é lá não, né Rosa? Quem tá cavando aqui não é raiz não, né? Aí depois dos 40 dias, 50 dias já é mais ou menos de botar o adubo, aí tem muita gente que bota depois dos 40 dias, que bota aqui de lado, né Rosa? Bota assim, né? Mas eu acho certo mesmo botar aqui em cima, porque o adubo aqui se espalha rápido, né Rosa? Em cima, né? Já tá chovendo, né? Tá chovendo aqui. Ontem não choveu, mas foi o que? Ontem de ontem? Foi. Quinta? Não, foi quarta e quinta. E quinta-feira chovendo, foi? Chovendo, foi. Foi que foi ontem? Não, foi terça e quarta. Foi. Olha aí gente, como eu tava aqui já ficando aqui, Rosa já vai ali, ó. Eu vou furando ali as covinhas, ela tá botando o adubo. Pedi a Deus agora que dê certo, né Rosa? Com esse adubo aí, né? Batata, né? É, mas... Olha a tampinha cá, tá vendo aí? A medida. Não é? A medida, né? É. Olha aí. Um pouquinho, gente, dá pra muita coisa, né Rosa? É. Pode botar, ó. Pode botar as tampinhas todinha. Pronto. Olha a gente, tá vendo aí, ó. Olha, tá bonita as batatas, tá vendo aí, ó. Graças a Deus. Olha a gente, tá aí, ó. Rosa com o chapéuzão dela aí, ó. Nossa Senhora Aparecida ali na frente, ali. Olha a gente, tá aí, ó. Olha aí. Olha. Tá verdinha, gente, ó. Deu uma chuvada, como eu já falei aí. Deu uma chuvada boa. Graças a Deus, tá... Tá bonita a batata. Né, Rosa? É. A gente aprontou, tava no sol, gente. Aí começou a molhar... Molhar duas vezes por dia, né Rosa? No regador, né? Duas vezes por dia. Graças a Deus, tá aí bonito aí, gente. Tá vendo aí? O negócio a gente... É, pegou, tá pra frente, ó, gente. Tem vezes que é assim, a gente tá trabalhando aqui... No sol quente, o pessoal diz... Você tá ficando maluca plantar isso aí? A gente bota um pouquinho d'água, né Rosa? No regador, né? É. Pensar que não dá uma chuvada aí. Tá vendo aí, ó. Graças a Deus, tá aí, gente. Tudo bonitinho. Agora vamos voltar aqui de novo, né Rosa? Voltar pra cavar ali as... As nossas... Os buraquinhos no meio, gente. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Os buraquinhos todinho aí. Deixando um assim. E outro assim, como eu tô fazendo aqui, gente. Tá vendo aqui, ó. Cava aqui e deixa esse meioinho aqui, né, ó. Tá vendo? De uma pra outra aqui, tá vendo? Um aqui. Outra aqui. Deixa esse meioinho aqui. Porque o adubo dessa aqui vai servir pra aqui, ó. Desse meio aqui, né? Vai ser pra essa daqui e pra essa daqui, gente. Aí vai ficar... Show, gente. Fica top demais. Vou continuar de novo aqui, gente. Nosso trabalho aqui. A gente volta já. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, gente. O do nego já vai lá na frente, ó. E eu já terminei aqui, ó. Esse aí. Esse leitão daqui. Vou mostrar pra vocês onde é que eu já... Já estou. Ó. Agora eu acho lindo, gente. Assim, ó. Quando a batata não tá muito derramada. Que fica... A cor da terra e o verde da batata. Eu acho bonito? Olha. Esse aqui tudinho eu já adubei. Só falta daqui. Pra lá plantar o nego. E o nego já vai ali, ó. No finalzinho, terminando. É daqui não? É. Já tá terminando, né, nego? É. Olha. Agora é só adubar, né? Verdade. Ó, gente. Nessa daqui eu vou plantar... A plantar não. Vou botar o adubo em todos os cantinhos, né, Rosa? Aqui. Vem pra cá, Rosa. Pra gente ver no final. Qual foi aqui? Dar mais certo. A última aqui, né? É, a última. Vou botar em cada um meio. Todo meio um... Um. Vai cavar, é. Vou cavar um pouquinho, né, Rosa? Aqui pra botar o adubo, né? É. E nas outras eu botei um assim e outro não, né, Rosa? No meio. Foi, foi. Aí essa aqui eu vou botar, né? Em todas. Pra ver se dá... Aí quando eu for arrancar, a gente... Vê. Mostra o resultado a vocês. Como foi aqui, né, Rosa? É. A gente fica por dentro mesmo, qual fica melhor, né? É, se é adubar assim. Dá mais certo, né? É. É isso? É. Agora é o nego que tá adubando, gente. É, agora... Tá me ajudando, né, nego? É. Olha. Aqui, assim, então. Vamos só... Tudo aqui, né, Rosa? É. Acho que vai dar certo, não é, Rosa? Vai. Esse adubo aqui, né, que o pessoal fala, é muito bom, né, Rosa? É. É isso? Agora o gesto da folha também é bom, né, nego? A gente bota na verdura, né? É. É bom demais, né? É bom na verdura, é. Oxê. Topo demais da folha, rapaz. É. E as batatas, eu acho que precisa de muito adubo, né? Acho que ela puxa muito nutriente, né, nego? Da terra. A batata é assim. A gente tem que apertar ela no canto esse ano. No próximo ano, não pode apertar, mas aqui enfraquece muito a terra, gente. Batata, né? É. Aí a gente preta um ano aqui, nesse cantinho aqui. Aí no próximo ano já aperta outra coisa. Não, quando tirar, já aperta outra coisa, né? É. A gente aperta outra coisa, assim. Não deixa... Só a batata, não. É por isso que a terra já tá fraca, já, né, Rosa? É. Que, na verdade, gente, é assim, ó. A gente no sinto é assim. Tem que apertar a batata, e quando tirar a batata, deixar pro próximo ano, né? É. Mas a gente tá aqui não. Tirou a batata, já aperta outra coisa, né? Outra coisa, é. Não é isso? É. É por isso que a terra enfraquece muito, né? É. Quando planta outra lavoura, não dá muito, né, nego? É. A gente tem que adubar, né? É. Tem que adubar. É. É. Esse adubo também, ele é bom, é muito bom, né, Rosa? Esse adubo aqui, né? É. Mas a gente não pode agarrar muito, não, né? Botar muito não, não mata, né, Rosa? Não que queima, né, ó. É. Ele queima as folhas todas, né? Queima as folhas todas. E pode até matar, né? Se botar muito adubo, né? É. Não é isso? Por isso que nós estamos colocando um pouquinho, né, nego? Também a gente nunca usou. É a primeira vez, né, nego? Essa aqui, é. Só uma tampinha dessa aqui, ó. Pra gente fazer o teste, né, Rosa? É. Pra ver se dar certo mesmo, né? A gente pode até misturar um pouquinho com o adubo de... Da folha. Da folha, né? É. Agora já tá quase terminando, né, nego? É. É rápido, no chão termina. A gente toma aqui na última carreira já, não, Rosa? É. Na carreira que eu botei todas. Em todos os... Além da batata, botemos todas as carreirinhas, né? É. A carreira, botamos... Cada um bem desse aqui, botemos uma covinha, né? Vamos botar o adubo pra ver, né? Pra ver. Ver se dá ficar melhor, se ela vai dar melhor, né, Rosa? É. Ou se ela vai queimar ou que ela... O que é que vai acontecer, a gente mostra. É. Não é, nego? O que é que vai acontecer, onde a gente for arrancar, a gente mostra, né? É. Como é que ela ficou, se ela se comportou bem, né? Com o adubo, né? É. Ou se ela achou ruim, né, Rosa? É. Olha. Mostra pra lá, Rosa. Um pedacinho até bom aqui, gente. É. Olha. Olha. Olha, gente. Tá vendo aí? Aqui, gente, mas foi o quê? Um quilo e meio, né, de adubo? Foi. Um quilo e meio de adubo. Vamos botar assim uma conta, né? É. Quase uma conta, quase uma conta lá aqui. Com um quilo e meio de adubo, gente, eu acho que vale a pena, né? Vai. Porque segundo a gente arrancar tudo dessa, entregar na mão de Deus aí, que tudo dê certo aqui, e a gente arrancar pimenta e chaco e batata, né? É. Tá bom demais. Isso aqui é R$50,00, né, Rosa? É. Graças a Deus, né? Bem, isso é mais ruim pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, né, Rosa? Fiquem todos com Deus em teu próximo. Tchau, meu povo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.